Olá minha amiga Giane Fregolente, tudo bom com você? É um prazer te receber aqui na minha prosa político-poética, esse é o nome do programa do meu canal Jeca Total. Para quem ainda não conhece a Giane, ela é pedagoga com mestrado em educação inclusiva, especialização em? Atendimento educacional especializado. Exatamente, então a gente vai conversar hoje sobre educação inclusiva. Giane tem uma vasta experiência nessa área, não só como educadora, mas também como formadora de educadores, oficineiras, trabalhamos juntos, né, com tantas palavras, com o nosso querido Kika. Então, Giane, para a gente começar, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, o que é educação inclusiva. Marcinho, bom dia, muito obrigada pelo convite, eu aceitei de pronto porque eu admiro muito seu trabalho, né, a sua trajetória, assim, belíssima. Então, muito obrigada mesmo e para mim é um orgulho, um prazer muito grande estar aqui com você. Em relação ao que você perguntou, quando tudo começou, o que é educação inclusiva, na verdade, a gente tem que pensar como ela começou, porque ela veio, assim, sofrendo uma série de transformações ao longo do tempo. Então, na verdade, eu costumo dizer assim, que eu passei pelas várias fases da educação inclusiva. Então, ela inicia todo o debate já na década de 80, né, e a Unicamp foi uma das universidades que saiu à frente nesse sentido e a minha formação foi lá, e não falo só porque a minha formação foi lá, porque existem dados que falam sobre isso. E, então, a partir daquele momento, houve um grande questionamento da instituição especial, né, e que também era um questionamento que eu fazia enquanto professora especialista na educação especial, na instituição, porque eu tinha alunos que eu olhava e falava assim, gente, por que eles estão numa instituição, né, e junto a isso eu já tava fazendo o meu mestrado e aí a gente, aí eu trouxe essa discussão pra cá, né, coincidiu com a promulgação da LDB, que já começou a falar da educação inclusiva, e aí, então, a gente começou esse movimento aqui em Ribeirão de retirar as crianças da instituição e incluí-las na rede comum, na rede pública. Isso foi em 95. E naquele momento foi um susto, tanto para os profissionais da instituição, quanto para os professores da escola regular. E naquele momento, que foi a primeira fase em Ribeirão da educação especial, fizemos o ensino itinerante, né, e o ensino itinerante, ele era assim, a gente ia até as escolas pra acompanhar o aluno, conversar com os professores, com os pais, com a equipe gestora. Só que o que o ensino itinerante, ele já era questionável, mas a gente passou por ele. E aí, o que que a gente começou a entender as críticas do ensino itinerante? Porque não mudava a escola. A culpa de tudo, do processo, continuava sendo do aluno. E a gente sabia que não era, né, que algo mais profundo tinha que mudar. E aí, então, se extinguiu o ensino itinerante, aí montou-se salas de recurso para os professores especialistas. Então, a gente ficava nas escolas atendendo os alunos, né? O que foi também um erro, um equívoco muito grande. E isso me incomodava muito, porque, de novo, o atendimento era para o aluno e não para a escola, né? Então, tinha um erro conceitual, em termos de educação inclusiva, muito forte aí. Porque a educação inclusive começou a apontar que a transformação era na escola, na estrutura e no funcionamento da escola. Que a escola precisava estar aberta para pensar as diferenças. E aí, pensar as diferenças, você tinha que repensar o currículo, a avaliação, a metodologia. E aí que começou o grande boom, assim, na rede, falando aqui de Ribeirão Preto, as grandes resistências que até hoje a gente tem, né? E a partir de 2006, depois de 2008, porque em 2006 a gente tem a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em 2008 a gente tem a Política Nacional de Educação Inclusiva. Então, a gente começa a trabalhar na perspectiva da deficiência enquanto construção social, né? Então, a gente tem, assim, uma abordagem bem diferente. Então, a abordagem passa a ser pelo viés dos direitos humanos e não mais pela abordagem clínica, que é o histórico, não só da educação especial, mas, né? Enfim, a gente tem um discurso clínico muito forte e, a partir desse momento, então, a gente começa a trabalhar com as barreiras que impedem a aprendizagem. E aí a gente fala em três grandes barreiras trazidas pela Declaração Universal e depois trazida pela Política de Inclusão de 2015, que ela fala da barreira arquitetônica, da barreira atitudinal e da barreira curricular, né? Então, na verdade, e esse enfoque é muito importante porque ele tira o foco da deficiência e coloca o foco na barreira. Ou seja, não é culpa do sujeito não aprender, não é porque ele tem deficiência que não aprende, mas quais são os tipos e os níveis de barreiras que existem que impedem essa aprendizagem? Porque ele aprende de forma diferente, né? Qualquer um aprende de forma diferente. Aquele sujeito tem uma deficiência que institui ali uma dificuldade maior, mas ele aprende. E a questão é, escola, o que é que você está fazendo? Como é que você está se organizando para colocar em prática as políticas de educação inclusiva, né? Então, a gente está nesse movimento dessa nova, dessa nova não, dessa outra abordagem desde 2008, né? Então, falar de educação inclusiva dá a impressão, assim, que é falar de um elefante branco, porque não há o envolvimento do poder público, efetivamente, sabe? Em relação a ajudar a escola a implementar essa nova abordagem. E, assim, até é muito difícil porque há uma disputa conceitual muito grande, né? Entre essa abordagem e uma abordagem mais behaviorista, mais clínica. E nós tivemos agora uma secretária que entrou esse ano, que ela retoma a abordagem clínica para pensar a educação especial. Então, fez uma devastação, assim, no setor, em toda a história que o setor tinha construído, né? E agora o setor está retomando, tentando retomar, porque ela saiu, né? Entrou outro secretário. E agora o setor está tentando mostrar que não é a abordagem clínica que a gente tem que ter, mas há essa abordagem social, né? Ou seja, o município está entrando em acordo com o governo federal, né? Andando para trás em todos os processos que nós já víamos avançando. Exatamente, exatamente. Então, e aí é o que eu tenho percebido, né? Essas pessoas que dão eco a essas atrocidades que a gente está vivendo em nível federal, sempre existiram. Sempre existiram. E agora elas só estão tendo forças, né? Quer dizer, então, uma história que a gente está construindo desde 95, foi interrompida agora. E é o que eu te falei, houve essa devastação, né? E agora o setor retoma tentando buscar isso de novo. Então, é assim, é constrói, desconstrói, constrói, desconstrói. E não que esse processo seja ruim, sabe? Mas quando desconstrói, volta, retrocede. Então, não é uma construção que avança. Você vê, a educação inclusiva está sendo discutida desde 88. E como assim? Tem que ser pauta ainda de discussão, de formação. Isso porque eu nem falei da formação. Porque, assim, quando a gente chega na formação dos professores, nossa, é o mesmo discurso que se tem quando se tinha lá em 95. Ah, eu não sou especialista. Ah, eu não sou preparada. Quer dizer, já não era para estar assim, né? Já era para ter avançado. Como professor, eu tive alguma experiência, conclusão. Tanto na universidade, quanto no ensino fundamental. Experiência com deficiente visual, que aí a máquina de escrever braile fazia muito ruído na sala. Eu tive experiência com cadeirante, com outros tipos de deficiência cognitivas também, além de deficiência visual. E eu notei, e agora você está me colocando historicamente o porquê disso, né? Eu comecei a dar aula muito tarde no ensino fundamental. Então, isso foi em 97, se eu não me engano. Então, ainda era bem novidade pelo que você colocou aqui, principalmente se tratando da nossa cidade, Ribeirão Preto, né? E eu sentia que era um pouco assim, ó, vamos incluir, vamos, vamos colocar na sala de aula. Exato. Não é isso, né, Jane? Como que se dá um tratamento com a inclusão, um tratamento verdadeiro dessa maneira de educar as pessoas que vão ser com algum tipo de deficiência? Basta colocar na sala de aula, que elas vão interagir com os alunos normalmente, ou é preciso alguns pré-requisitos? Você falou de três barreiras que eu acabei não anotando aqui, que é arquitetônica... Arquitetônica, atitudinal e curricular. Tá. Você podia falar um pouco disso pra gente? Em cima dessa pergunta que eu te fiz? Falo. Porque é o seguinte, antes de falar delas, dessas barreiras, eu preciso colocar que o que falta muito é compromisso político com a educação inclusiva, né? E aí eu falo compromisso político de quem tá na gerência mesmo. Quer dizer, porque hoje nós temos uma Constituição que fala da educação inclusiva. Nós temos o ECA que fala de educação inclusiva desde 1990. Nós temos políticas específicas que atendem a todas as deficiências que falam de educação inclusiva. A gente tem políticas que implantam o atendimento educacional especializado. Em Ribeirão, nós temos um referencial curricular que atende a demanda da educação inclusiva, né? Quer dizer, então nós temos muitos recursos para implementar. Mas não existe, assim, pessoas que pegam isso como uma filosofia de educação. Não nós vamos implementar isso, né? Então, enquanto não implementa isso, o que aparece? As barreiras, né? Porque se eu não implemento o que de fato acabaria com essas barreiras, a gente continua falando das barreiras. Entendido. Como se elas fossem os impeditivos mais amenizadas, né? Então, a primeira barreira arquitetônica que a gente tem, a primeira que é arquitetônica, é em relação ao espaço físico mesmo, né? Quer dizer, então, tem escolas que não tem rampa, né? Agora, não existe tanto assim, mas sem rampa, sem banheiro adaptado, sem piso adaptado quando a gente tem crianças cegas ou com baixa visão, né? A gente não tem uma lousa que acabe facilitando aquele sujeito que tem baixa visão. Quer dizer, então, são barreiras mesmo relacionadas ao espaço físico, né? Uma das coisas, assim, que a gente brigou muito na escola é pra deixar o banheiro que foi adaptado pra pessoas com cadeira de rodas que não fosse a dispensa da escola, da faxina. Porque, como é um banheiro mais largo, tudo que era de faxina ficava naquele banheiro. Quer dizer, então, isso é uma barreira arquitetônica, né? Quer dizer, e é simples, é uma coisa simples, mas se constitui uma barreira. A barreira atitudinal é a pior, muito mais grave que a arquitetônica. Porque ela está relacionada à atitude das pessoas, ao olhar que essas pessoas têm em relação às pessoas com deficiência. Então, na realidade, o preconceito é muito forte, né? E esse preconceito, ele aparece de diversas formas, né? Ele aparece no sentido, olha, eu não gosto de olhar pra essa pessoa, eu passo mal de olhar essa pessoa. Olha, eu tenho um ojo da baba que esse menino tem porque cheira mal, eu não gosto. Eu não estudei pra trabalhar com essa pessoa, né? Pra mim, essa pessoa não tinha que estar aqui. Então, é um olhar muito tacanho, que não entende que aquela pessoa, ela só tem uma deficiência, é uma característica dela, não é ela aquela pessoa. Ela não é só aquilo que eu quero dizer, né? É uma característica. Então, essa é a pior barreira. E eu vejo que é muito mais esse tipo de barreira que faz com que a criança fique na sala de aula da uma às cinco e meia da tarde sem fazer nada. Porque eu já vi vários, esse ano, não, ano passado, eu fui numa escola conversar com uma professora que ela não sabia o nome da criança. Ela desceu, ela desceu na secretaria pra pegar a pasta da criança. E aí, tinha um professor de apoio, né? O que é um tiro no pé o professor de apoio. E a gente até qualquer hora pode conversar sobre isso. Então, tudo que eu queria saber do aluno, eu tinha que perguntar pra professora de apoio. Porque ela, que era a professora dele, não sabia. Então, isso caracteriza uma barreira atitudinal, porque você não chega, sabe? Não é problema meu, não é um aluno meu, né? É um aluno de inclusão, né? Então, isso é muito terrível. E a barreira curricular é o que a gente coloca dessa escola conteudista, né? Quer dizer, então, eu tenho uma forma de trabalhar, a ideia é a transmissão do conteúdo, não se pensa que é em como essa criança aprende, né? E hoje a gente sabe que cada criança aprende de forma diferente, inclusive as crianças com deficiência. Então, na verdade, a didática, ela precisa se organizar considerando como o aluno aprende, não o contrário, como fazia a escola do pensamento tradicional, né? Eu organizo o meu ensino pra transmitir. Não, hoje, por isso que a gente fala de ensino contextualizado, de uma série de coisas, porque o meu ensino, ele precisa se organizar a partir do contexto e da realidade do meu aluno. E isso é um problema muito complicado pra escola incorporar, porque a gente tem uma tradição de formação muito da modernidade mesmo, muito do século XVIII, do século XIX. Então, são estruturas fortíssimas pra serem quebradas, viu, Marcio? são essas. E juntando tudo isso... Pode falar. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu, nesse momento que eu tive o contato com a inclusão, eu notei que eu tinha uma afetividade muito grande pelas crianças da inclusão. Então, pra você ter uma ideia, meu primeiro disco pra criança, Vida Colorida, foi dedicado a uma aluna, que era Gigi. Giovanna é o nome dela, mas ela gostava tanto de mim, me abraçar, foi uma relação... Até hoje, a gente já se encontrou no circo, Tiane, a mãe dela sempre fala comigo, ela se relaciona comigo. O Davi, o Davi entrava na aula de música numa festa, ele já entrava assim, e dançando, e animava a sala, com todos os problemas que tem, inclusão, que a gente sabe que também não é uma coisa fácil de lidar. Mas eu sinto que um fator importante pra inclusão dar certo é a afetividade. Exatamente. Você já tem essa barreira atitudinal que você falou, só piora as coisas. Você acha que é um elemento crucial, essa questão do relacionamento afetivo com essas crianças? A afetividade, Márcia, eu vejo que é um elemento primordial para a aprendizagem. Porque quando um professor consegue demonstrar afeto por uma criança, ele consegue demonstrar respeito pelaquela pessoa. E as crianças, olha, eu fico até emocionada de falar sobre isso, porque as crianças percebem, então as crianças sentem quando elas são respeitadas. E a criança com deficiência, ela sente muito isso, porque ela já vem de um histórico tão de abandono, tão de exclusão, que quando ela sente que um professor gosta dela, que um professor valoriza, é outro aprendizado, é outro desenvolvimento, inclusive cognitivo. Até porque, e aí tem autores que falam sobre isso, a arte em si, ela aciona, ela é um gatilho para a aprendizagem, especialmente das crianças com deficiência. porque você consegue acionar outros campos ali da cognição e que fazem essa cognição melhorar, sabe? E isso tem muito a ver com afeto. E por isso que esbarra na barreira atitudinal, porque a gente sabe que existem pessoas que têm dificuldades com afeto. E aí, como que você consegue ser um professor se você não gosta de gente, se você não tem afeto pelas pessoas, se você não consegue construir uma relação com base nisso, né? Então, se isso já é difícil para muitas pessoas com crianças comuns, você imagina com crianças com deficiência que muitas pessoas têm medo de chegar perto, como eu falei para você, né? E elas sentem muito. Você tocou num ponto interessante, porque a Gigi, que é essa menina que eu dediquei no primeiro disco, ela faz música, quando ela me escreve, ela vai cantar num diato e ela continua fazendo. Com certeza, isso dá uma qualidade de vida melhor para ela, né? O Ciazinho, que é outro querido também, o Ciazinho teve uma evolução muito bacana, onde ele dirige, sai, bebe, é fotógrafo, trabalha, e a gente tem uma relação muito bacana. E falando nessa coisa da afetividade, enquanto você falava, eu comecei a pensar, eu lembro o nome de todos eles. Eu lembro talvez de outros alunos, mas desses eu lembro o nome e tem um carinho muito grande. E eles sentem, né? Criança e adolescente sentem tudo muito forte. E você estava falando, eu estava lembrando, eu trabalhei numa escola particular de ensino médio, em que o pai quis matricular a filha e ela estava no espectro, né? E eu achei assim o máximo a escola querer, né? Porque a escola particular, ela tem isso, quer ou não quer, não pode, né? Não pode não querer, mas na época ainda tinha isso. E eu falei assim, nossa, eu vou fazer de tudo, né? Porque eu era coordenadora. e de fato, eu fiz de tudo, outros colegas, outros coordenadores também embarcaram nessa, mas ensino médio, pensa, você só está pensando no vestibular, né? É uma indústria. Então, tinha alguns professores que encararam isso comigo, porque a escola não deu conta mesmo de pensar uma proposta da escola, não só da coordenação e de alguns professores. E essa menina, ela continuou, ela foi, ela conversava, né? Aí um dia ela chegou na minha sala e falou assim, olha, Giane, eu pedi pro meu pai fechar minha matrícula, eu não quero mais estudar aqui. Falei assim, nossa, mas você está indo tão bem, né? Você está tão tranquilo. Ela falou assim, é, eu estou indo a bem com alguns professores. Ela falou assim, então, aqui só tem quatro pessoas que gostam de mim. Olha, e aí ela apontou, falou pra mim as quatro pessoas. Aí ela falou assim, e aqui tem muito mais que quatro pessoas, então, não está bom pra mim. Assim. Nossa. E, falou com o pai dela, o pai dela também concordou e tiraram da escola. Você entende? Entendo. Triste. Triste. É muito triste. É muito triste. porque a escola, essa escola humanizadora que o Paulo Freire sempre defendeu e que a gente defende também, está assim, ainda muito difícil de ser construída, porque passa por essas relações afetivas. A escola não é só conteúdo, né? E no âmbito da escola pública em Ribeirão Preto, você falou que está havendo retrocesso, mas até esse retrocesso, haviam políticas públicas para a inclusão ou não na nossa cidade, Ribeirão Preto? Sempre teve. Sempre teve. Porque, assim, e não, 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 e assim, não é que sempre teve porque o poder público implantou, mas foi por conta, assim, de um histórico de muita luta mesmo para fazer isso. Infelizmente, mais das pessoas envolvidas com a educação especial, né? Então, foi um processo de querer implementar mesmo, né? Quer dizer, olha, e aí a gente teve coordenadoras do setor, inclusive uma que você conhece, que brigava muito, mas era, assim, história de luta mesmo. Então, então, a Tânia, a Tânia Levada. A Tânia Levada, querida nossa. É, ela foi uma das coordenadoras do setor, então, ela arrebentava e brigava mesmo, né? E aí, ela tinha, na época, né? Muitas pessoas do grupo também apoiavam, então, a gente conseguiu muita coisa, muita coisa, né? Tanto é que o município de Ribeirão, diferente da cidade de São Paulo, a gente segue as orientações do governo federal. Então, a gente faz aqui as minutas, né? Mas a gente entende que, pelo menos, né? Na, assim, nos, as políticas que foram mantidas pelo governo federal, especialmente, a partir de 2003, elas avançaram demais, avançaram. A partir de 2010, então, a gente teve, assim, um boom na educação especial. Então, tudo que a gente lutou na década de 90, que a gente teve pouquíssimos resultados, a gente conseguiu a partir de 2003, né? Então, a gente teve um fortalecimento da educação especial muito forte. E era um posicionamento político bem diferente do governo de estado. Então, o governo de estado trabalhava com outra proposta e a gente conseguiu firmar o pé para trabalhar com as propostas do governo federal. Então, e é uma história de luta que me orgulha muito, porque a gente conseguiu, pelo menos, implantar uma ideia, né? Olha, é isso que precisa ser. Tanto é que quando houve esse retrocesso agora, ano passado, nossa, houve, assim, um questionamento até dos professores da classe comum. Quer dizer, vai começar isso de novo? Mas a gente já não tinha passado disso? Quer dizer, então, a gente vê, nossa, valeu a pena todo o estresse, toda a luta, porque a ideia está implantada, né? Agora, precisa de mais gente aí lutando. Jânia, você como especialista da área, como é que você, quais são as suas preocupações nesse momento de novo normal, né? Porque eu imagino que para os alunos, eu não sei qual o termo, eu usar normal, mas eu não, provavelmente, seja um termo que não seja correto. você me corrui, corrigi na sequência, vou usar convencional para não falar normal, porque eu não acho que os alunos é normal. Isso aí, isso aí. O aluno convencional, já vai ser difícil, né? Porque a gente sabe, adolescente, criança, vai ter todo um problema com esse cuidado, se os adultos não estão tendo consciência, né? Dessa pandemia, quais são as suas preocupações e que conselho você daria aos pais de crianças especiais, né? Com necessidades especiais, para esse momento pós-pandemia do novo normal. Ó, a única coisa que eu vou falar para você, assim, tira essa ideia de criança com necessidade especial, é criança com deficiência, pessoa com deficiência, né? Então, existe todo um questionamento em relação a tudo isso. Mas, enfim, o que me preocupa muito com, eu me preocupo agora, né? Porque os materiais, a gente produziu o material agora para a rede e a preocupação, inclusive, na escrita do material era dar a possibilidade de outras respostas, né? De não só a resposta convencional de escrita, então, a gente garantiu isso na produção do material e a gente tem as professoras especialistas que fazem o atendimento educacional especializado. Então, elas vão pegar esse material e vão preparar de modo que, reformular de modo que a criança com deficiência consiga fazer. Então, essa assistência, esse monitoramento, a gente está tendo. Agora, o que me preocupa na volta é a saúde dessas crianças que até por conta da deficiência, de muitas deficiências, vem a questão respiratória, cardiológica, muito frágil, muito frágil, né? Então, a gente tem crianças que a presença é muito irregular por conta de vários tratamentos no HC que essa criança faz, né? Então, isso eu acho muito difícil. Então, vejo que a escola, lógico, vai ter que se preparar fisicamente para tudo isso, para todo mundo, mas a atenção a essas crianças vai ter que ser redobrado, né? Porque existe mesmo, não consegue, às vezes, dependendo da deficiência, lavar a mão, limpar a boca, né? Quer dizer, então, vai ter que tomar, eu vejo, né? Esse tipo de cuidado, muito mais do que o pedagógico, porque o pedagógico, as profissionais que estão do AEE, elas vão dar conta disso, né? Mas essa questão do cuidado com a saúde, eu vejo que vai ser muito complicado, muito complicado, né? Então, se tem um conselho para os pais, é isso, é se atentar se a escola está, de fato, tendo os cuidados necessários para que aquela criança não corra mais risco ainda do que geralmente ela já corre. Então, é se atentar. Então, a escola está com o plano de volta do retorno? Tá, né? Tem lá os critérios para o retorno? Tem. Então, os pais das crianças com deficiência têm que ir na escola e entender se de fato esses critérios estão sendo cumpridos, porque é a saúde do filho delas ali, né? Delas ali. Então, no finalzinho, passa rápido mesmo. Muito rápido. como eu sempre falo, tá bom, as pessoas estão assistindo, estão dando retorno e eu fico muito feliz que as pessoas têm me dado retorno porque elas estão aprendendo, porque como eu te falei aqui em off, eu também vou aprendendo, eu estou chamando as pessoas para aprender, entendeu? Eu consigo aprender ao mesmo tempo que eu estou ensinando e ser o fundamento da pedagogia, da educação. A gente sim e aprende o tempo todo. Então, eu quero dizer que você é uma pessoa muito querida, embora a gente se encontre pouco, eu tenho você aqui no coração, te admiro muito e numa outra oportunidade a gente vai falar também mais pela diversidade que eu acabei sabendo que você também faz parte do coletivo, eu entrevistei a Maristela Profatti aqui, para conversar. Então, se tem um minutinho final para fazer suas últimas considerações, muito obrigado por ter aceitado prontamente, tá querida? Imagina. Marcinho, é o que eu te falei, foi um prazer muito grande porque eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho, admiro a sua trajetória e sempre vou estar disponível para levar a bandeira da educação especial na perspectiva inclusiva, sempre. Essa é a minha bandeira de luta e de vida, que é a inclusão incondicional de qualquer pessoa. Neste momento, a minha formação faz esse recorte para a educação especial, para esse público-alvo, mas a inclusão de modo geral é a minha bandeira de luta. Então, sempre que você precisar e achar que eu posso contribuir, você pode me chamar que eu vou dar um jeito de participar. Muito obrigado. Imagina. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.